Música Sempre com o portão aberto e o palco aberto para quem quiser também se apresentar E assim a gente pretende reunir um maior número de interessados para que a gente tenha uma força Para poder cobrar dos nossos governantes, do poder público Para que eles simplesmente exerçam a função como eles deveriam exercer E fazer com que o teatro de arena seja bem estruturado Um treino é assim, está com duas na mão Presta atenção, pegou uma, vamos ela cair, joga outra Joga outra, joga outra Ai meu cérebro Vamos ao movimento circular A gente não precisa fazer força para jogá-la lá para o lado A gente tem que mandar uma caia aqui numa praça Ninguém está deixando de lado esse carro Então a gente pretende ocupar e demonstrar que queremos sim que esse espaço tenha recursos e toda a infraestrutura necessária para que continue sendo um dos melhores estados de arena do Brasil Pela, joga outra, 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 joga A CIDADE NO BRASIL 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 E ando, e ando, ando.